FFDTL apoia material didático, ensino básico, público, Wailili. FFDTL apoia material didático, ensino básico, ensino básico, terceiro ciclo, Wailili, post-administrativo Baukau, município Baukau. Major-general Calixto Santos, Koliathia Teten, lirou-se programa e dané, beletulun estudante Sira e o processo ensino-aprendizagem no cu da espírito nacionalismo e estudante Sira. Portanto, a minha visita inclui atividade operacional, forças armadas na minha, portanto, a minha visita é uma cooperação civil-militar. A minha visita é uma missão, a minha visita é uma forças armadas, uma sociedade, em especial para os estudantes Sira, também estudantes, mas o futuro é uma raiva. E no futuro, Rai Dané, Sira precisa de informações no Barak, Atronenbele Hametin, Sira no espírito nacionalismo, no patriotismo, Atronenbele contribui, dia clio, no processo de desenvolvimento, que o povo e Dané alcançam o objetivo final da Moristia. Portanto, o programa é Dané Amihahu, que é desde janeiro de 2024. Portanto, a minha tenente-general falou Ratelai, que é o chefe do Estado-Maior-General. A minha rua, o programa é Ija Ecusi. Depois do Ecusi, atravessa a mãe Ija Suai, a mãe Maliana, e depois a Aututa, a mãe Hermera, Lixã, a Tauru, a mãe Manatuto, Los Palos, a mãe Ija Bocal, a mãe Ija Viqueque. Portanto, a mãe Ija Maka, a minha objetivo é visitar. Diretor da Escola Domingos, António Fraga, sente-se contente. Não orgulho? Também a maior-general, coliante, Belejili, Escola Vailili, onde foi apoio. Também a Escola Barak, no município de Balcão, é o terceiro ciclo de Vailili. Aindaly Mitelha, a mãe Ija Ecusi. A gente já viu a aprendizagem em Alarão, a gente já viu a toda a Fátima, a minha estudante sim, a gente já viu a conhecimento, a luta da libertação, a libertação que mais leste. O livro, o livro, a matriz idêntica, a maior general foi a minha, a simbolica, a maior general é a. O livro em Alarão, é uma carreta, é um avião e é um motor. No sentido de que para encorajar o aluno de nós, para o ensino de estudos na FAT, para o aluno de nós, 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 para a luta da libertação nacional. Saíru Sivailili, vice-chefe de Estado-Maior-Gendral, nós continuamos a visitar o ensino básico central, Samalari. Feliciano Benancio Belo, Zémen.